A gente sabe que a expectativa de vida das pessoas está cada vez maior, não é mesmo? Talvez por isso, uma das profissões que vem ganhando espaço cada vez maior é a de cuidadores de idosos. E muita gente vem se preparando para exercer essa função, viu? Sandra já está de pé. Quando ela sai para trabalhar, muitas vezes deixa de cuidar de algumas coisas em casa. Ela se chama Sandra Auxiliadora dos Santos. O trabalho dela é auxiliar outras pessoas. Bom dia! Como que a minha princesa passou a noite? Dona Ana não caminha e possui poucos momentos de lucidez, mas reconhece a Sandra assim que a vê. O carinho entre as duas é tão nítido quanto a importância dos cuidados da Sandra, que é uma cuidadora de idosos há muitos anos. Se eu estou em casa sozinha com a minha idosa e ela passa mal, os filhos já vão receber ela lá no hospital porque eu já levei, eu já socorri. E eu sei exatamente, no momento que eu começo a cuidar dela, eu conheço ela. Então eu sei exatamente o que ela sente, como ela sente, eu sei exatamente o dia que ela não está bem e o dia que ela está bem. Mas não é um trabalho fácil. Cuidar de uma pessoa idosa exige dedicação, paciência e muitas vezes força física para levantar, dar banho, trocar de roupa. E com tudo isso, uma dose extra de muito carinho. Eu cuidava de uma idosa, ela era acamada, ela estava com câncer. E eu falei, filha, vamos trocar, amor. Você tem que trocar, se seus filhos chegarem. Aí ela me respondeu com um soco no rosto. Falei, então tá bom, eu vou ficar lá na sala. A hora que você aceitar, você me chama. E assim eu fiz, eu fiquei lá na sala, arrumei uma cozinha e ia lá lá. Depois ela me chamou. Um idoso, quando é bem conduzido por um cuidador responsável, pode conseguir uma melhora clínica e qualidade de vida. Cuidar é muito mais do que um ato, é atitude. Sobretudo, afetividade. De ser humano entre ser humano. A expectativa de vida do brasileiro alcançou a maior média da história de acordo com o IBGE. Estamos vivendo mais. Em média, 76 anos. É um salto de 22 anos em relação ao registrado na década de 1960, quando a média chegava a 54 anos. As pessoas estão envelhecendo, buscando mais qualidade de vida, se alimentando melhor, buscando atividades físicas. Mas só que ao passar do tempo, algumas doenças acometem a pessoa, ou as limitações físicas mesmo. Em alguns momentos, essa pessoa já perde a sua autonomia. A atenção à saúde das pessoas idosas exige conhecimento sobre as alterações decorrentes do processo de envelhecimento e também sobre as doenças típicas dessa etapa do ciclo de vida. Por isso, esta sala de aula no Senac, em Aracatuba, está lotada. São pessoas que buscam capacitação na área. Não é só cuidar de dar o medicamento, levar para tomar banho, não. É levar para apreciar uma cultura bacana na cidade, levar para atividades físicas, levar para um lazer. Então, o cuidador, ele não pode ser visto somente àquele que está cuidando e só dando o medicamento. Ele tem toda a realidade daquela pessoa com ele, físico e emocional. Estar mais preparada é o que a dona Ana quer. No caderno, todas as anotações da aula estão organizadas. Não perde uma explicação. Ela, com seus 63 anos e boa parte deles vividos para cuidar de familiares, está em sala de aula para aprender o que ela já ama. Cuidei do meu esposo. Tive uma experiência de seis meses dentro da Santa Casa. E ali eu vi de tudo. A pessoa, para cuidar de um outro ser humano, precisa ter basicamente o quê? Carinho. Apenas isso. Carinho. Amor ao próximo.